O cara tava com um simulacro, uma arminha lá de brinquedo na cintura, assim que foi abordado, Silvia. O cara disse, não mexe comigo não, porque eu sou policial penal. Só que, claro, a polícia é muito esperta, inclusive, o aspirante vai trazer mais detalhes pra gente, não acreditou nessa versão, foi só puxar a capivara ali e acabou sabendo que, na verdade, o cara não era nada. Aliás, era assim, bandidão, inclusive roubando material de construção, furtando material de construção, lá em Aparecida de Goiânia, né, aspirante? Boa noite. Sim, boa noite. Seguindo diretriz do comandante do 2º Regional, Tenente Coronel Marreiros, as equipes do 8º Batalhão intensificaram o patrulhamento no bairro Independência pra combater o tráfico de drogas. Na Rua 14, visualizamos o indivíduo em atitude suspeita. Procedemos à abordagem e o mesmo já se identificou com a polícia penal. Só que a gente seguiu no POP, fez a abordagem padrão e localizou com o mesmo aí uma pistola simulacro PT-100 de plástico e uma porção de maconha e uma identidade falsa de polícia penal. A gente puxou no sistema e comprovou que o mesmo aí não era policial penal. E, indagado aí sobre essa porção de maconha, o mesmo não soube informar. Foi criada a entrada das equipes aí na residência do mesmo. E, durante a busca domiciliar, a gente não encontrou a droga. Acionamos aí o apoio do CP cães, canil, os cães farejadores e encontramos aí no quintal cerca de 500 gramas de crack e mais duas porções de maconha e uma identidade vigilante de empresa privada. Agora, ele chegou inclusive a querer enganar os senhores aí com essa versão, só que já é conhecido, inclusive já tem passagem por furtar material ali na região de Aparecida, material de construção. Sim, ele já tem a passagem aí por receptação, né, adquirir material aí de construção furtado, né, de uma obra em Aparecida. E a gente puxou no sistema e viu que ele estava querendo ludibriar as equipes, mas as equipes aí tem a tirocínio policial, não caiu na lábora aí desse criminoso, que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Quer dizer, ele tentou aí ludibriar as equipes, mas se deu mal aí, né. Tá aí, obrigado, meu irmão. Parabéns pelo trabalho dos senhores. E ó, Silvia, o cara chegou com toda essa história, ah, que eu sou policial penal, que não sei o quê, tô armado aqui, não sei o quê. Só que na verdade o que ele tinha na cintura era uma arma de plástico, tentando intimidar o pessoal, só que a polícia com o tirocínio policial descobriu que na verdade o cara não é nada, é um bandido, já com várias passagens pela polícia. E eu quero inclusive aqui me acostumar a falar policial penal. A gente ficou com aquela coisa na cabeça, né, Silvia, de agente prisional. É policial penal, e nem o cara sabia disso, né, acabou sendo preso.